Estamos aqui no Cine Brasília, palco do cinquentenário Festival de Brasília do Cinema Brasileiro para falar de um tema que está na pauta da produção audiovisual no Brasil e no mundo, ambiente de mercado. Afinal, em tempos de dispersão da audiência, convergência de mídias, como alcançar o público de forma eficaz e criativa? Eu já peguei minha pipoca, pega sua também para esse debate, porque o NBR Entrevista está só começando. E quem vai conversar com a gente hoje é a Ana Arruda, que é produtora audiovisual e também coordena o ambiente de mercado no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. É um prazer te receber aqui no NBR Entrevista, Ana. Eu que agradeço. Bom, Ana, a gente vai falar de ambiente de mercado. Na sua opinião, é um divisor de águas? É uma tendência que vale não só aqui para Brasília, mas para todo o país? Não só no Brasil, na América Latina, mas no mundo inteiro. Nós sabemos que tem várias modificações no nosso mercado, na economia criativa como um todo. Então, com certeza, é algo que está acontecendo no circuito dos festivais. Então, Ana, é um mercado em constante evolução. Daí a necessidade de tratar de ambiente de mercado, se aprofundar nesse tema, até capacitar novos produtores? Sim. A questão da produção já é um passo que demos grandes avanços nos últimos anos. Agora, a difusão, a circulação, a distribuição é algo a ser melhor desenvolvido, melhor tratado. E o Festival de Cinema, outros espaços também, propiciam esse encontro entre todos os agentes, não só da parte do audiovisual, mas da economia criativa como um todo. E vamos falar, então, como é que funciona a cadeia produtiva do audiovisual e como esse setor se sustenta? Então, a questão de filmes, sabemos que tem público para todos os tipos de filmes. É o que nós chamamos também de audiência segmentada. Então, tem filme infantil, tem animação para a família toda, tem filmes documentários que falam sobre o interior do Brasil, coproduções regionais, centro-oeste, sul, coproduções internacionais que mostram o Brasil com olhar estrangeiro e vice-versa. Então, assim, a diversidade é imensa. O grande desafio é saber como chegar até o público, qual a janela que o filme vai ser melhor indicado e a ideia do ambiente de mercado, a ideia desses encontros é exatamente propiciar uma otimização desses recursos. E que iniciativas ajudam a movimentar esse mercado? Encontros de negócios, por exemplo, o que ajuda a fomentar essa economia? O encontro de negócios é um modelo que funciona muito bem, que geralmente os canais de TV falam mais sobre a linha editorial, explicam qual o conteúdo que eles estão buscando, para qual público que eles geralmente direcionam o conteúdo e os realizadores podem entender melhor e abrir esse diálogo, abrir novos negócios. Então, é um modelo que funciona muito bem e esclarece para todos os lados. E eu acredito que tem compromisso público com as pessoas, com as famílias, todas, com todo o potencial mesmo brasileiro de alcance. Então, quando o realizador está sensibilizado sobre como chegar, em qual janela atingir e tem esse retorno também de quem está querendo comprar o conteúdo e exibir, aí vemos que... Tem um casamento perfeito. Que deu certo. E como o setor se sustenta, basicamente? Tem vários modelos possíveis hoje em dia, várias leis de incentivo que propiciaram facilidades para que o mercado privado também esteja junto com a questão estatal. E vemos, assim, um avanço gigantesco nos últimos 20 anos, uma quantidade, uma pluralidade, diversidade imensa de conteúdo, de linguagem, a parte autoral criativa. E, ao mesmo tempo, também, um incentivo para que as empresas possam se aproximar mais, para que canais de TV e distribuidoras também tenham um olhar mais atento a esses talentos. Agora, por falar em investimentos nessa área, a nossa equipe conversou com o Renato Barbieri, que é diretor da Cone no Centro-Oeste. Para quem não sabe, a Cone é a conexão audiovisual do Centro-Oeste, Norte e Nordeste, e é uma articulação dos produtores com base na lei que destina 30% do fundo setorial para produções dessas três regiões. E a ideia é justamente sair do eixo Rio e São Paulo e valorizar também outras produções regionais. Vamos ouvir o que ele disse. O mapa do Cone é muito interessante, ele é 20 estados, 20 unidades da federação de 27. Então, é uma região muito importante, estratégica. E, agora, essas produtoras que estão se fortalecendo e surgindo, se fortalecendo aquelas que já, regiões que, historicamente, já têm uma produção audiovisual importante, Pernambuco, Bahia, Ceará, Distrito Federal. E, agora, está vindo aí o Belém com uma força, Manaus, Goiânia está surpreendendo, com uma produção muito interessante, muito forte, os produtores jovens articuladíssimos e tal. Tudo isso dentro de um contexto de encontro, de uma luta histórica, que já remonta a 30, 40 anos. Isso aí, a gente acha que não é uma regionalização. A gente acha que é uma nacionalização do cinema. Regionalizar é manter a produção concentrada em um ou outro estado. E nacionalizar é quando você permite que o Brasil se expresse como um todo. Tem o desafio da produção, tem o desafio das coproduções e das coproduções internacionais. O Brasil vai integrando, vai antropofagizando, é uma antropofagia. Vai deglutindo o outro e vai tornando o Brasil. Então, nós temos uma capacidade única, estratégica, que isso faz parte do nosso DNA, literalmente. E o cinema, mais do que qualquer arte, o cinema e a televisão, podem dar uma resposta fabulosa em termos de divisa econômica, expansão cultural, aumentar a musculatura do nosso parque industrial, da nossa capacidade de gerar emprego, gerar riqueza. Então, o cinema e o audiovisual é uma indústria estratégica. E o Brasil tem que se nacionalizar. Então, Ana, uma das coisas comentadas pelo Barbieri foi de que o Brasil tem uma imensa capacidade de reunir várias culturas. Então, não seria regionalizar a nossa produção, e sim nacionalizar. Na sua opinião, essa é a saída para dar mais força e visibilidade para as produções regionais? Com certeza. A questão da coprodução regional é algo muito instigante, que está sendo melhor desenvolvido também, para enxergarmos não só a questão local, por exemplo, o Distrito Federal, onde podemos encontrar cenários e personagens e também da cadeia produtiva profissionais no Mato Grosso do Sul, fazer uma parceria também com o Espírito Santo. O Nordeste, que é uma área ampla, filme commissions, que são as comissões que facilitam para as locações, onde tem uma empregabilidade gigante. Eu acredito que para sensibilizarmos não só o público que gosta de prestigiar o cinema nacional, documentários, séries, mas as empresas e todas as pessoas envolvidas na economia como um todo, é bom lembrar que o audiovisual é realmente um dos setores onde tem mais investimento e mais retorno. E é interessante, então, que não é cada produção ficar ali no seu quadrado, mas todo mundo se unir e fazer um cinema nacional, uma produção nacional. Exato. A questão de nacionalizar o conteúdo regional é fundamental, porque nós temos como vocação no Brasil essa diversidade e essa troca de olhares constante. Então, quando nós vemos um filme e assistimos TV, a ideia é exatamente de desfrutar outras regiões, outros sotaques, viajar, nem que seja durante 30 minutos, conhecer outros personagens. Então, essa ideia de irmos além das nossas fronteiras locais e produzirmos com outras regiões, no caso, centro-oeste, norte-nordeste, é de fato a grande maioria, não só geográfica, mas em termos de densidade criativa, é fundamental que tenha essa troca e que esses novos modelos de gestão de audiovisual, eles vão se aprimorando à medida que nós vamos trocando, à medida que as equipes vão se fundindo, à medida que os filmes vão sendo realizados num novo modelo mesmo, uma nova concepção regional-nacional. Agora, é importante trazer também as universidades para essa discussão, porque muitas vezes um jovem tem ali um interesse em trabalhar na área, mas não encontra nem a capacitação e nem mercado na sua cidade. A universidade é uma das bases, um dos pilares fundamentais na formação de qualquer região, qualquer país, porque realmente tem uma discussão mais aprofundada, é onde tem os indicativos de novos mercados, onde se geram novos modelos também de gestão mesmo, de gestão pública, e no caso do cinema, no caso da TV pública, da comunicação, é fundamental que a universidade esteja articulada com esse ambiente de mercado para que esses profissionais recriem novas funções, e não simplesmente sigam já um modelo que já está, digamos, estabelecido há muitas décadas. Nós sabemos que o mercado é muito dinâmico. Então, funções, por exemplo, como agente de vendas, que é quem faz a interface entre o distribuidor e o produtor, as pessoas que vão atrás de talentos, que vão atrás de roteiros, essas pessoas, há 10 anos atrás, não tinham nenhum nome, uma nomenclatura para definir a função. Então, é realmente muito dinâmico, o espaço da universidade é muito importante, como um polo articulador, e também de mostrar novos caminhos que muitas vezes nós ainda estão incipientes e na universidade nós conseguimos visualizar. Verdade. Eu conversei também, Ana, com outros profissionais do setor audiovisual que trazem mais debates à tona para a gente. Vamos ver. O Brasil vive hoje transformações muito grandes no mercado do cinema e do audiovisual. A produção independente, ela cresce em todo o Brasil, gerando empregos, mais de 100 mil empregos nessa indústria e nas regiões também surgem polos importantes que produzem filmes, séries e representando histórias locais. E isso vai tanto para o cinema como para a televisão. Cursos de cinema nas universidades também têm fortalecido esse processo. Quem está interessado em trabalhar, sem dúvida, tem que estudar e se capacitar. Por sorte, hoje, o mercado audiovisual também tem uma grande oferta de bons cursos. E cursos de graduação superior. O audiovisual é um setor que resistiu à crise econômica. Ele continua empregando, continua gerando riqueza. Eu acho que ele está num momento muito bom, num momento muito frutífero. Eu não diria que é dar espaço para todo mundo, talvez, no sentido de que sempre há uma concorrência, uma depuração. Mas eu diria que a gente está num momento muito bom. Acho que é um mercado em franco crescimento mesmo, que não pode parar. Aí as palavras do Rafael Sampaio e do Alfredo Manevi, enriquecendo aqui nossa conversa. Ana, o audiovisual brasileiro, então, está mesmo numa boa fase, apesar da conjuntura do país, é um cenário em expansão? Com certeza. O audiovisual está sempre se renovando. E essa questão também dos novos fundos de investimento, modelos de laboratório também, de criação de roteiro. Tem uma questão que eu acredito que o audiovisual tem um diferencial. É da criatividade, não só desde a elaboração dos personagens, a forma de como chegar ao público. Quando existe esse pensamento, essa construção do filme, enquanto um produto de longevidade, que vai ter, né, muitas décadas depois. A gente faz um filme e muitas vezes nem sabe qual público que vai alcançar. Tem uma ideia de lançamento na sala comercial, mas chega na TV, vai também para o Vision Demand. Então, esses novos mercados apontam, de fato, para uma economia muito frutífera e para novas janelas que nós mesmos desconhecemos, que as novas gerações estão criando ainda. Verdade. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, porque a gente vai para o intervalo rapidinho. E na volta, vamos tratar aqui de convergência de meios, transmídia e muito mais. Até já. Já estamos de volta com o NBR Entrevista, hoje conversando aqui com a Ana Arruda, que é produtora audiovisual. Ana, a gente vive a efervescência da mídia espontânea, do público, cada vez mais como produtor de conteúdo, da dispersão da audiência. É, de fato, um cenário desafiador para o audiovisual? Todo desafio, na verdade, é uma oportunidade. Então, essa questão do público se sentir mais protagonista, mais participante, é um indicativo de novos modelos. E que oportunidades você enxerga, então, nesse desafio? Tem um cenário muito importante, que é o cenário dos festivais. É um circuito que acontece no mundo inteiro e eu acredito que seja um espaço medidor mesmo dessas novas tendências. E o que nós sentimos circulando nos eventos, nos ambientes de mercado também, é que o público está ávido para poder falar o que ele quer assistir, o que ele quer produzir. E essa questão das múltiplas plataformas, das janelas simultâneas, a questão da televisão também integrada a um circuito de exibição comercial, o próprio espaço da Universidade, do Cineclube, como um lugar de discussão, de aprofundamento estético, narrativo, tudo é simultâneo. Nós sabemos disso. Estamos aqui assistindo TV, logo na sequência já estamos vendo algo no celular, depois estamos já combinando com a família de ver um filme no cinema. Então, assim, é um espelho do que o mercado está indicando. É a gente no nosso cotidiano. Eu acredito que uma coisa está integrada à outra. O mercado não é algo distante, é algo ativo e constante. Então, a gente pode dizer que um dos maiores desafios é captar aí esse espectador que está disperso em várias plataformas. É disperso e, ao mesmo tempo, conectado. Então, é uma questão de ficarmos atentos mesmo aos modelos de distribuição e circulação para convidar esse público a estar acompanhando, a estar engajado também. Vamos aproveitar, então, para ouvir mais dois depoimentos de quem também entende do assunto. Dá uma olhada. O consumidor hoje não vai até nós, produtores de conteúdo. O consumidor, a gente tem que ir atrás dele. E, para a gente ir atrás dele, a gente precisa entender, primeiro, o que ele está fazendo e que, em momentos do dia, ele está consumindo qual determinada janela. Ele não está sentado na frente da televisão, mas às nove da noite. Talvez ele esteja vendo o YouTube no celular antes do trabalho. Ele acorda e vê o Facebook. Isso são exemplos também de um movimento que é sem volta das grandes empresas de tecnologia estarem assumindo, aos poucos, também, a produção de conteúdo. A gente vê que tem uma transformação no jeito que a audiência consome conteúdo. O conteúdo vai continuar existindo, ele vai continuar chegando nas pessoas e o jeito está mudando. Então, os canais estão se adaptando a isso. A gente já não pensa mais no filme, numa série de televisão ou num game. A gente não pensa na mídia específica e aí começa a criar. Mas a gente tem um entendimento maior de criar as histórias e criar o universo das histórias e criar essa propriedade intelectual. E, dessa propriedade intelectual, eu vou derivar para contar uma história específica numa mídia. A gente define a Transmídia como contar uma história em multiplataforma, gerando engajamento. Pensar no audiovisual, não só da forma criativa dele, mas pensar no business, é fundamental para as produtoras. E, claro, os canais acabam agradecendo esse novo pensar. Então, modelos de como pagar uma conta, os fundos diferentes, as associações que você pode fazer, as coproduções internacionais, tudo que já existe, que a Ancine, que o governo tem feito para fomentar o mercado, poder usar essas ferramentas da melhor forma. A gente tem vários modelos de negócios diferentes, então o importante é achar o melhor conteúdo. Se a gente não se atualizar e não se capacitar para esse mundo que já surgiu, a gente só está pegando tração, levantando voo, a gente vai ficar para trás. Ana, quando a gente entra nesse universo Transmídia, não dá para tratar de forma separada, cinema, televisão, documentário ou qualquer produto cultural, né? Tudo acaba dialogando. É tempo, então, de se reinventar? Com certeza. A questão das múltiplas plataformas, na verdade, contribuem para que o conteúdo chegue ao público. No momento em que ele está querendo assistir, em casa, ou na rua, ou no celular, o que importa é que o conteúdo está chegando e ele está se envolvendo com essa narrativa. Acredito que isso seja muito positivo para os produtores realizadores, de sentirem que aquele conteúdo ganha vida e ir para o mercado também, que sente que existe engajamento do público junto com essa narrativa e com esse conteúdo. E todos são beneficiados. Mas é um desafio, de fato. Porque são novos empregos, novos termos, são novas funções no próprio mercado. Tem a questão também digital, muito importante ser comentada. A regulamentação, de que forma isso pode beneficiar mais atores e pessoas ativas nesse mercado. Então, aí entra não só a criatividade, mas também a busca por conhecimento para saber em que terreno está pisando, né? Com certeza. Essa questão do estudo, do segmento, da audiência, da plataforma, um cronograma mais integrado também de lançamento dos filmes é algo a ser pensado. Um modelo clássico de começar em uma sala comercial, depois seguir para festivais e depois ir para a questão do home theater, por exemplo. Tudo isso está mudando. Está ruindo. Está ruindo esse modelo antigo de ter uma sequência e ser seguida de uma forma sem ter um estudo do público. Isso realmente é outra escola, são outros tempos. Dá para a gente fazer até um paralelo com a indústria fonográfica, né? Muitos artistas hoje fazem autolançamentos, eles se lançam na internet e depois as gravadoras vão atrás, e não ao contrário, né? A indústria da música é uma referência para os novos modelos do audiovisual, de fato, porque existe esse alcance muito maior junto ao público. E, Ana, o mercado, então, está mais receptivo à voz das pessoas pelas redes sociais, por exemplo? Tem mais espaço para novos projetos? Quem não está ligado nessa questão é que vai ficar de fora do mercado, porque o público realmente é fundamental. Sem o público, o que é um filme? Então existe uma necessidade cada vez maior de estreitar esse relacionamento entre o produtor e os diferentes tipos de clientes, de públicos, né? Como o Rodrigo Terra destacou na entrevista, o público não é um inimigo, mas precisa ser um parceiro, né? Aqui, quando nós falamos de coprodução, de co-realização, o audiovisual, da mesma forma como o filme é feito com uma equipe, não é feito sozinho, o diretor de fotografia precisa de um bom roteiro, de uma boa direção, de atores ativos e atentos a tudo. É a mesma questão do audiovisual também. Se o público está vendo o filme que ele gosta, se o produtor está feliz com o mercado girando, as leis de incentivo estão favorecendo para que os produtores também possam estar ali de forma constante, sem preocupação com o dia de amanhã, que é um perigo constante para o mercado e para as crises todas. O audiovisual, de fato, está num momento muito interessante, não só no Brasil, como em todos os lugares, na América Latina, em todos os outros continentes. Então, vamos aproveitar para falar do Brasil para fora. Esse também é um ambiente favorável para internacionalizar a nossa produção audiovisual? O Brasil sempre é muito bem recebido nos países. Tem um olhar muito curioso, uma expectativa muito grande de talentos, de narrativas. Tem essa questão do exótico, que já foi quebrado ao longo das décadas. Tem a questão técnica, profissional, que está sendo cada vez mais valorizada. Então, a questão das estratégias de internacionalização é algo que está sendo cada vez mais sedimentado no mercado audiovisual. Não só nas instâncias de pequenas produtoras, grandes distribuidoras, mas também na questão das TVs, na questão do conteúdo também. No mercado europeu, por exemplo, o conteúdo brasileiro é muito bem quisto, muito bem recebido. Circuito dos festivais, Sundance, Cannes, Roterdã, sempre tem vários agentes de vendas, de olho nos novos talentos brasileiros. Então, o que eu acredito que seja importante é ter essa articulação da distribuição, da circulação dos agentes de vendas, dos festivais, das TVs. E é por isso que nós acreditamos que o ambiente de mercado e eventos que propiciem esses encontros entre vários atores dos negócios mesmo, é fundamental, que tem esse encontro para que o audiovisual brasileiro tenha muitas janelas além das nossas fronteiras aqui. E você destacaria também alguma política pública, incentivo do Estado para apoiar a nossa produção, para que ela continue crescendo? Vários avanços nas últimas décadas aconteceram, Ministério da Cultura, ANSINE. Temos que estar sempre atentos para que a legislação de fato aconteça, que não há nenhum passo para trás do que está sendo batalhado há muitas décadas por várias associações, pela sociedade civil. Então, essa questão do PRODAV, das leis de incentivo, da regionalização, que é um ponto agora colocado em destaque do centro-oeste, norte e nordeste, chegar para todas as partes do Brasil, a questão das grandes empresas do eixo Rio-São Paulo. Muitas delas estão se baseando também em novos modelos, a partir do nordeste, por exemplo, onde a criatividade é um diferencial. Então, sim, estão tendo políticas públicas para isso, mas a sociedade civil está atenta para que tudo seja regulamentado e que dê continuidade a tudo o que está acontecendo. É uma efervescência muito grande. Certo. E que mensagem você deixaria para alguém que quer enveredar pelo caminho da produção audiovisual, que precisa de um encorajamento? Vale a pena entrar de cabeça nesse mercado? Sempre vale a pena acreditar no próprio talento, nos próprios caminhos. Eu acredito que cada um tem que achar a sua vocação. Na questão do audiovisual, uma questão básica, mas que sempre vale a pena colocar, é assista muito filme. Veja muitos conteúdos diferentes, conheça os diretores, conheça os roteiristas. Assim, se aprofunde no conteúdo para que isso, de fato, dê sustentabilidade na narrativa própria, autoral. E se existem caminhos para trabalhar com audiovisual, com certeza. A gente está num momento muito positivo e se existe alguma função que a pessoa ainda não se enxerga naquela realidade do grande mercado, crie, invente. O momento de crise é o momento de oportunidade sempre. E o audiovisual está forte, firme, mostrando isso. E para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, que palavra-chave você usaria para definir o ambiente de mercado audiovisual hoje? Conexão. Conexão porque temos bons profissionais, temos bons filmes, temos várias janelas, múltiplas plataformas. O que falta, muitas vezes, é essa conexão. E quando isso acontece, nós vemos os resultados de forma nítida. Bom, a gente está chegando ao fim, daria para fazer muitas perguntas sobre esse tema tão bacana, mas eu agradeço muito a sua participação aqui no NBR Entrevista. Nós que agradecemos a NBR, que sempre traz discussão e muito conteúdo positivo. Certo, muito obrigada. A gente fica por aqui. Para rever esse ou outros programas, basta acessar nosso canal no YouTube. A gente também conta com a sua sugestão de pauta, de entrevista. Manda um e-mail para a gente, para programaznbr.com.br. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.